Sr. Presidente Jogo muito legal Deixa eu mudar o som aqui, jogo moleste Jogo que fui na minha infância 5 sons dessa vez Porque... Opções, uma vez, opções Opções massa Game Options Yes Console Color Green Grey Não tem música, pode de vema Danada O que mais Jogo Toca, desce o negócio muito seco Não sei se Múltiplo é né, que a gente vai jogar Vamos jogar Nossa Estatísticas Como assim estatísticas Vamos jogar normal Aqui temos o que Meu save Que eu não peguei Tá no pelo lado, tava testando o jogo O que mais Jogo Dreamfuck Que eu gosto de fazer toda a música Que eu gosto de fazer toda a música Que essa é a música do jogo Que eu gosto de usar o jogo Que eu gosto de fazer toda a música Nossa, deixa eu Dar uma música de batir A música do jogo Eu gosto de jogar Speedbast Eu gosto de jogar Eu tô Não se vai apalou não, rapidinho, fica da pauta Então, o principal, sabe o que? Invisão tá pertinho, entendeu? Que foi uma fase sequestrada no advento 2 Tio Shadow tava aqui gritando alguma coisa pra me pegar Pra bater uma clássica pra gente conversar, certo? Começou a fazer só pra gente conversar mesmo Que tipo, se eu obviamente sabia que ele tava blefando Eu tava fingindo que tava... Que tava acreditando no que ele tava falando Olha, mas independente, impossível fazer isso Você sabe o que ele falou? Ele falou Ah não, eu tenho o Recast do meu, tipo, blá 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 Não tá quase muito possível Logo depois ele falou que tinha bom pra deixar de se matar Ele já tava se matando pra ele Se matar ele não cai Após começando a fazer ele não cai Quando ele falou que ele quer dizer Então, algum tapão que tá morrendo Várias vezes ainda Vinícius é o segurex Que eu finge acreditar Mas eu tenho uma despedida que eu fiz esse vídeo falando, entendeu? Não, eu não sei Mas eu tô comprando Ai, eu tô jogando Tá tchua Eu passei do ar até um, porque eu só tá deixando som no jogo Ela não tá jogando Sério Nepo Esquei quatro minutos Não tá me sentindo lá Ačkah Que é isso que eu estou indo Esse time desce que eu vou gastar O meu é 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 Sonic, o Sonic que vai a pessoa atingiria. A gente vai ver a Sonic uma pessoa no copo aí. Um som na água. Só um bugado de spdash. Eu comprei muito a gente. O que aconteceu? Pra pegar a medacinha de um pedacinho. Um pedacinho que eu falei. Um pedacinho que eu falei. Tem que dizer a reginação da Minecraft. Eu não sei se ele for durar. Diz que cada ano se me desce quando eu tenho que usar. Veio do Elis. Ele não tô aqui. Não sei se ele já sabe porque ele tá... ...a pulando nesse meio ataque. Como não tem música que eu não vou fazer com esse tipo de coisa Eu vou fazer tudo na testemunha Eu vou fazer um jogo muito, mas eu vou fazer com esse tipo de coisa E eu vou fazer com esse tipo de coisa Eu vou pular a parte do boss, falou! Eu paro em P3, não é quando eu me jogo até com o boss? Ou vou jogar de pé e eu vou pular a parte do boss? Deus me for, ele é o maior pé de ovo! Eu não tô achando esse maior peito! Mesmo eu vou toda a parte do boss, eu vou jogar de pé e eu vou pular a parte do boss! Eu não tô achando esse maior peito! Eu vou o mapa inteiro! Ele burla a fase, é o mapa do sonho! E bugou o jogo também! Faz uma gatinha pra fazer isso! Putana! Vamos ter a mínima gatinha pra fazer uma gatinha! Oeste, sis! Homegirl posso! Vamos ver tudo o jogo! Por que o jogo vai ser você? Jesus! Que Holeple aconteceu! Não foi bubble非常的 fez! Eu acho que o jogo tão... Eu acho que eu estou de um jogo desse jeito. Mas se posso avessar a gente assistindo através de um caso de uma gatinha de로 do boss Maria. Vamos fazer uma parte de água de sombra Assim ó, vai ter um monte Lembrei mais rápido que eu senti Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não O que é isso? Já parei até o meme Mas agora é para o meme, por favor Pode... NUKLON Gente, não é chato de cantão de outro lado Malpecoteiro Eu já vou fazer gel peixe E o ai? Traz da leda Nossa Isso é bem burro Eu acho que ele não funciona de cima aqui Eu acho que ele não funciona de cima eu acho que ele é rápido ele não voa lentamente com ele 2 né, apareceram 2 e não faço A noite tem que ficar assim no ar de vent porra Ele vai assim, quando vai pular, é tudo que eu acho que eu vou pular É bom que a gente fizer Acho que na lógica dos jogos não vale, eu vou pular mais baixo Então... É, eu vou pular mais baixo Eu não sou muito bom Nem parece como é que eu já penso, eu sou muito bom mesmo Sim, Anel, não me timo, não me timo Eu vou pular de dois Do Damage, né, mas Do Damage Do Damage Do Damage Do Damage Do Damage Tá bom, que capacete mesmo Não me explota com o do Bot Esse cara deu uma merda muito boa Jess, eu não sou o pular mais baixo, né Eu dou esclarei minha mão, então eu me equipei, né Eu não sei o pular minha mão, eu sou de todo mundo Se ele não me explora, eu vou pular muito Se ele não me calar mais Então, o Damage Do 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 Damage